Fala Brasil, bom dia pessoal! Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo direto no meu quintal mostrando para vocês que eu vou fazer a poda do meu pé de maracujá Gente, essas ramas... Lembra que eu mostrei primeiro? Lembra que eu mostrei para vocês esse pé de maracujá que estava dando flor? Nenhum vingou Deu fruto, o fruto ficou chocho por dentro Então, eu vou fazer a poda porque estamos no meio de julho Não sei se é o tempo certo de poda Mas está vendo essas ramas, gente? Olha só, muitos que estão pontando Tem que ser tirada Porque esse aqui rouba a seiva Rouba a seiva lá Então, eu vou pegar a tesoura Gente, aqui é muito morro Então, está difícil parar em pé aqui Vou pegar a tesoura que está em cima do celular É a tesoura de poda Então, o que o maracujá tem que ser? Ele tem que sair uma guia para lá e outra para cá Isso eu teria que ter feito Quando ele estava novo O pé estava novinho Eu não fiz Eu não fiz E eu aprendi com um professor da internet Fazer a poda Mas, gente, eu vou podar nessa época Vou colocar esterro, vou estercar E... Vamos ver agora o que vai dar Se der fruto, eu mostro para vocês Se morreu, eu falo para vocês também Que ele morreu com a poda Aí tem que ser realista O pé está mais embaixo Não tem como eu virar o celular para lá Porque aqui é morro Eu estou com o tripé improvisado aqui Então, eu vou podar E... Depois eu vou dar pausa Então, essas ramas aqui, gente Tem que ser todas tiradas Tem que ver qual que é a guia Mestre lá embaixo Tem uma guia para lá Outra para cá Então, o pé Na realidade A guia tem que ficar Uma para lá para cá O resto tem que tirar Então, eu não fiz isso Quando estava pequeno Paciência, né? Então, eu vou mostrar para vocês Como que ele está hoje Bonito, maravilhoso Cheio de broto Para quem gosta de fazer chá, gente Olha Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver aqui Gente, meu tripé é improvisado Se cair Eu tenho que gravar tudo de novo Está vendo o pé de maracujá Como que está, gente? Eu mostrei uma vez Olha só os broto Mas isso aqui Não dá Não dá nada Está roubando seiva Olha lá para baixo Como que está Ali, onde está Mais embaixo aqui Olha a direção da minha mão Está cheio de broto Também não Está roubando seiva Olha agora a ramada A rama Como que ele está Não sei se está dando para vocês verem Olha de rama Eu vou tirar metade dessas ramas E olha que folha, gente Ótimo para fazer chá Para quem Vou até pegar um Ótimo para fazer chá Para quem gosta de tomar Porque o verdadeiro calmante É a folha do maracujá Só que a folha do maracujá, gente Saindo um pouquinho do assunto Que dá poda A folha do maracujá Tem que ser cozida Para poder fazer o chá Para calmante Porque ela é tóxica Então tem que ter cozimento É uma colher de chá Uma colher de sopa De folha picada Para uma xícara de água Fervendo Aí põe um pouquinho a mais Porque tem que ferver Põe um pouquinho a xícara Pode pôr até duas xícara Aí deixa cozinhar Tem que ser cozida Para mim não faz dormir, gente Já tentei Por quê? Porque para cada pessoa Reage de um jeito Mas tem gente que toma E funciona Então, gente Eu vou para a poda Depois eu mostro para vocês Como ficou a poda Olha só Eu não estou filmando Por câmera A câmera está frontal Porque não tem como eu segurar E o cachorro do vizinho Está latindo, gente Vocês me desculpem Eu vou dar uma pausa E vou começar a poda Ok? Então, pessoal Continuo na poda Eu deixei duas guias, mestre Uma para lá e outra para cá Agora vou mostrar para vocês O que eu já tirei O que eu já tirei De folhas Gente, folhas Todas Nossa, muito novas Muito boas para achar Pena que eu não usei Eu podia secar um pouco Para doar para as pessoas Olha só Olha o que eu tirei Do pé de madacujá Isso aqui tudo rama Por quê? Está um bololô de rama Olha essa coisa linda, gente Olha as folhas Maravilhoso A gente fica com pena De podar, gente Mas é necessário Olha só Vocês falam que A árvore Para que ela dê mais fruto Tem que podar Tem que ser limpa Na Bíblia fala isso aí, gente Mas Aqui eu estou falando Da fruta mesmo, né É muita rama que eu tirei E essas ramas Só está enchendo de rama Enchendo de rama E fruto mesmo Não vingou Eu espero que agora Ele dê fruto Vou tirar mais algumas ramas E vou colocar esterco No pé dele Que eu já deveria ter colocado Agora que eu comprei o esterco O esterco bom Eu estava sem cerco algum Então Tem que deixar O pé segue duas Duas ramas Uma para lá E outra para cá Aí mede mais ou menos Que Um metro Um metro Dois metros E a gente corta E o resto Corta ali Deixa essas duas O resto limpa tudo Eu prendi no professor Sérgio Assim Deixar essas duas Porém eu deixei Acumular demais Então eu vou dar pausa Vou terminar a porta agora Então pessoal Terminei a poda Agora que eu vou fazer Hora de esterco Vou colocar o esterco de Vaco De gado mesmo Esterco de curral Gente Eu vou tentar mostrar para vocês Eu vou colocar esse esterco Vou cobrir de terra Vou colocar folhas No pé dele E E jogar água Bastante água Eu vou mostrar para vocês Como que ficou Para poder encerrar o vídeo Aqui é morro Gente Por isso que eu canso Ui Eu estou quase caindo aqui Infelizmente O meu morro Não morro Gente Vocês estão vendo Deixa eu ver se eu consigo Virar para baixo Olha aqui gente Olha lá o que que ficou As raminhas Ui Espera aí As ramas Gente Olha lá Eu fiz o caveio Não dá para ficar um cadão Para ver Onde está cavado Seja alguma coisa cavada Olha lá Eu deixei Eu deixei três Só as ramas mestres mesmo As mais escurinhas ali Olha Esse é o abacame Nossa difícil Aqui ó Peraí 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 Muito difícil gravar Gente Muito difícil Para mim gravar Além de ser morro Eu não tenho Equipamento Mas está bom Olha lá Esse é o pé de maracujá Esse é o pé de maracujá Então eu deixei Uma guia para cá Outra para lá E tiro o resto Tudo Agora olha Olha as folhas Gente Vamos virar para cá Para as folhas Garrei na terra Peraí gente Repara minha gravação Vocês me desculpem aí Olha só De ramo De quantidade Que eu pudei Gente A quantidade Que eu pudei Olha só Agora Gente eu tremei Porque eu estou com a mão só Aí gente Isso tudo É muito É muito Vai perder muito Chá aqui Muito Muito mesmo Agora eu vou pôr esterco E cobrir A parte O pé dele Com Olha só E cobrir o pé dele Com terra Com terra E folha E vamos ver E vamos ver E vamos ver O que que vai ser Depois que Depois dessa poda Lá para setembro Eu vejo Começa a brotar Eu vou mostrar para vocês Como que ficou E se ele der Também eu mostro a vocês Se ele morrer Também eu mostro a vocês Tá bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Agradeço a todos Desculpa se ficou um pouco extenso Não chegou 10 minutos não Tá gente É porque O tempo passa muito rápido Agradeço a todos Tenham um bom dia Tchau Fiquem todos com Deus Tchau Fiquem todos com Deus